Chamava-se Jesuíno Alves de Melo Calado, nascido em 1844 em Pacto, Rio Grande do Norte. O sítio Tio Guiú foi seu reduto, firmando seu valha-couto, inexpugnável, na casa de pedra da Serra do Cajueiro, próximo ao local onde nasceu. Na valente terra nordestina Fez-se chefe de cangaço devido a intrigas com a família Limão, protegida por influentes potentados rurais da província do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Jesuíno brilhante agiu no semiário do Paraibano e Potiguar, quando a instituição escravista ainda vesejava de forma proeminente, refletindo as exigências da classe dominante em fazer valer seus interesses em detrimento de valores humanos. O cangaceiro transformou-se em hobbywood, intervindo em prol dos humildes em diversas oportunidades, com ênfase quando da grande seca de 1877 a 1879, atacando comboios de víveres enviados pelo governo imperial, distribuindo-os com famintos e desvalidos dos sertões ermos e esquecidos. Como principais aliados podem ser mencionados seus irmãos Lúcio e João, seu cunhado Joaquim Monteiro e mais os cabras Manoel Lucas de Mello, o Pintadinho, Antônio Félix, o Canabrava, Raimundo Ângelo, o Latada, Manoel de Tau, o Cachimbinho, José Rodrigues, Antônio Duó, Benício, Apolônio, João Severiano, o Delegado José Pereira, o Gato e José Antônio, o Padre. Entre as mais fantásticas de suas ações, encontram-se o ataque à cadeia de Pombal, na Paraíba, no ano de 1874, e a resistência à prisão em Martins, Rio Grande do Norte, em 1876. Embora tenha feito várias alianças com chefes políticos, Jesus em si ainda expôs comandonismo local devido à sua ética. A negativa em assassinar o eminente professor Juvencio Vulpes Alba, em Pombal, rendeu-lhe a amizade com Todo-Poderoso João Dantas, o que resultou em conluio deste com o Preto Limão, para que o vingador sertanejo fosse assassinado. Jesuíno morreu em emboscada no Riacho dos Porcos, em Belém do Brejo do Cruz, na Paraíba, no final da seca de 1879, atingido por carga de Bacamarte, disparada pelo visceral inimigo Preto Limão. Legenda Adriana Zanotto